Música Olha aí ó, os futuros motociclistas aí ó, tem até placa aquele ali, olha aí Cada um com a sua pegada, olha aí ó Olha aí Ei pessoal, a infância é bom né, se a gente soubesse, é por isso que a gente tem aqui ó Esses brinquedão aqui pra tentar relembrar um pouquinho do que nós já fizemos um dia né Você viu ali a molecada de bike, isso sim meu, é viver uma vida aí dentro da sua faixa né Os moleque ali na pré-adolescência curtindo uma bike, cada um customizando Cada um ali da sua forma, uns com placa, outros colocaram um sissibar Rapaz, a molecada é demais E a gente que tá aqui nessa fase adulta, a gente tem essa bicicletona aqui motorizada né velho Pra tentar exopilar, pra tentar tirar um pouco o foco que é a nossa vida Olha só, falar em customização, deixa eu falar pra vocês pessoal Vocês já conhecem aí os canais que compõem o projeto Força Custom Ah meu irmão, eu tô de big trail aqui, mas eu sou do projeto Força Custom Né, e com muito orgulho e com muito carinho Então, você faz assim ó, se você não conhece os canais que compõem o projeto É só você visitar aí www.forcacustom.com.br Ou então visitar o Instagram Força Custom Que você vai ter acesso lá a todos os integrantes Que hoje, costumo dizer que passou de um projeto, isso é uma família E tem gente de toda a região do Brasil produzindo conteúdo pra vocês Cada um com as suas motos, cada um da sua forma, cada um do seu jeito Uns falam muito de viagem, outros falam muito de manutenção Enfim, motos de todas as marcas, de todos os modelos e de todos os estilos É verdade meu irmão, hoje eu tô aqui ó, na Catrina A nossa big trail, mas eu tenho lá a Meteor 350 mocinha E também já tive diversas outras motos Se você ainda não me conhece, tá chegando agora no canal Te convido, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e comente Seu comentário é o meu maior pagamento E em grande medida eu respondo a todos Saudação para esse E vamos produzir conteúdo, pessoal Uau!